Oi, Fuzadá, tudo bom com vocês? Gente do céu, hoje cês há de ficar porque nós vamos testar uma receita de um bolo simples, facinho, pra quem tá com o armário vazio. Que é um bolo de fubá feito só com três ingredientes, cês acreditam nisso? Três ingredientes, fubá, por Deus do céu, quem descobriu a receita desse bolo, tá um passo pra descobrir como que faz pra acabar com a fome no mundo. Inventar um bolo com três ingredientes é um apocalipse. E, ó, eu vou ser sincero, tá certo que o pobre se vira, mas três ingredientes num bolo já é demais. Até o bolo de caixinha tem mais ingredientes que esse bolo que nós vamos testar hoje. O nome desse bolo devia ser bolo de fim de mês, ou bolo de resto de cesta básica, bolo do desespero, bolo enche busto de visita, ou bolo mão de vaca também, né? Que tem gente que tem os ingredientes do armário, mas eles querem economizar na hora. Bolo da Maria Mesquinha, né? Gente, andando aí fazer esse bolo, então eu preciso pedir encarecidamente. No fundo da minha alma, no meu coração, se inscreva nesse canal, não assista esse vídeo de clandestino. É a coisa mais feia que tem no mundo que você tá assistindo sem vista, você não tá inscrito. Você vim aqui pegar uma receita de bolo que vai economizar da sua vida e sair fazendo egípcia. Se inscreva, fubá, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de bolo, daí ele vai mandar mais bolo. Não vai mandar bolo, o YouTube não manda bolo pra ninguém. Ele vai mandar mais vídeo pra vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar que tem vídeo novo aqui. E vamos que vamos, fubá. Porque, ó, se der certo esse, nós descobrimos a mina de ouro. Bom, primeiro de tudo, fubá, deixa eu colocar os tachos aqui, ó. Esse aqui é um tacho da época do Mazaropi, da época que as galinhas botavam ovo no chão. Porque a tecnologia do ninho não tinha sido inventada ainda. Mentira, gente. Então, nós vamos usar, fubá, quatro ovo de galinha. Se você morar no mato, você pode estar usando ovo de lagarto. Não, mentira. Então, primeiro nós vamos separar as claras das gemas, que é pra não dar briga. Que elas estão meio raivosas, que já estão se aproximando a gosto e a vacina já está vencendo, né? Então, vamos separar aqui. Quer ver? Tomara que dê certo. É gema pra um lado e clara do outro. Vamos separar na mão mesmo, que é assim que a avó fazia. Era uma tecnologia de ponta. Olha lá, já saiu. Um babaluta aqui. Vou fazer na outra aqui. Ai, senhor. Ó, tá quase separando. Olha, até a clara separa da gema e o C que tá aí passando desaforo não tem coragem de separar do seu marido. Se o seu marido não trata você bem, perna pra quem tem. Então, ó, tô separando. Nossa, que clarona essa. Meu Deus, é ovo de galinha generosa. Vou colocar aqui também. Agora o último. Peraí. Ai, meu Deus. Tomara que dê certo. Pronto. Ai, meu Deus. Aí cai... Olha lá, caiu, estourou. Ai, fubá, e agora? Vai desandar a minha receita. Foi o zóio do cês. Peraí, será que eu consigo pegar só a... Ai, senhor. Só a gema. Tava bom demais pra ser verdade, eu não falei? Se não der certo foi porque vocês tacaram o zóio gordo na minha receita e caiu um pedacinho de as coisas amarelas aqui. É a mesma coisa de fazer bolo perto da visita. Se ela perceber que você não vai dar um pedaço, o bolo não cresce. Pronto, não há de ser nada, né, fubá? Não é por causa de uns três, quatro, trinta, quarenta... Espingo de gema aqui que não vai dar certo. Fé no pai que o bolo sai. Vamos guardar a clara aqui. Agora a mulher falou que é pra pegar um garfo, bater assim que é pra estourar o babaludo do seu ovo. Quer dizer, o meu já estourou um, né? Então vamos bater aqui, fubá. Com fé, com perseverança, com esperança e torcendo pra dar certo. Pronto, fubá já bateu. É uma batida mais ou menos, é uma batida de gato. Agora, presta atenção. Vocês estão anotando aí, né? Anote, fubá, anote. Se der certo, vocês faz. Se não der certo, vocês rabisca. Vocês vão pegar um copo desse de beldo. Seu marido conhece bem esse copo. Mostre pra ele. Se ele tossir ou se ele engasgar, você pode ter certeza que ele conhece. Então, né, vamos pegar um pouco de fubá. Presta atenção que é um fubá bem fininho que vende no mercado aqui. Eu não sei se vende no mercado da sua cidade. Então nós vamos medir, fubá, um copo bem certinho. Pera aí. Aí, meu Deus do céu, vai cair tudo. Chegou a deitar o saquinho de fubá. Agora é pra nós ir misturando ninho, aos poucos. Vai colocando um pouquinho de fubá e vai mexendo assim, ó. Deixa eu colocar um paninho aqui, que eu vou contar uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Quando eu morava no seminário, eu lembro que eu já tinha terminado a escola. E daí, quem tava estudando ainda, estudava à noite. E nós ficava estudando outras coisas dentro do seminário. Só que nós saía mais cedo do nosso estudo. E tinha que preparar um lanche pras pessoas que estavam na escola a hora que eles vortavam. E daí, eu lembro que uma vez, nós fomos fazer um bolo de fubá. Pra dar pra turma chá e bolo de fubá. Por Deus do céu, a hora que eu fui pegar o fubá, tava tudo cheio de corozinho, o fubá. Mas tava perdendo de coró, fazia até assim os corozaiada. Daí, eu fui lá e falei pro padre. Falei, padre, não dá pra nós fazer. Porque olha a situação que tá. Daí, o padre falou assim, larga mão de ser bobo, menino. Lógico que dá. Passe na peneira. É coró pra cima e fubá pra baixo. E boa. Gente, por Deus do céu. Foi feito o bolo de fubá que é puro coró. Sai, vocês não acreditam. Deu até dó da turma que eu vi o bolo, gente do céu. Era bolo de coró de fubá, crendo os pais. E daí, quando você pensa que não pode piorar, nós tava fazendo chá também. E tinha umas pessoas que gostavam de comer ovo cozido. Depois, eles não colocaram o ovo pra cozinhar no chá que tava fervendo pra turma? A hora que terminou o chá, gente do céu. Dois meninos vieram, pegaram o cabão assim, os ovos. Tiraram de dentro do chá. Comeram os ovos cozidos e serviram o chá de ovo pra turma. Que? Ai. Acontecia cada coisa naquele lugar, fubá, que era só Deus que me perdoe. Gente, falando em Deus que me perdoe, empelotou meu bolo. Ah lá, o da mulher não empelotou. Meu Deus. E não foi nem metade do fubá ainda. Nossa, mas não era... O da mulher não empelotou? Ai, já começou errado o negócio aqui. O que eu vou fazer, Jesus? Ela falou que era pra colocar aos poucos, mas eu coloquei aos poucos. Não coloquei? Vocês são testemunhas. Ela disse que desfazia o fubá no ovo. Vocês estão vendo alguma coisa desfeita aqui? Aonde foi que eu errei? Deixa eu amassar aqui pra ver se vorta o ponto. Ai, será que foi por causa de eu falar mar do seminário? Será que é uma espécie de pecado que eu fiz? Ai, Senhor Jesus, não é o que dê conta. Ai, quer saber? Vou tacar esse resto de farinha aqui e vou dar um jeito. Ah, fubá. Por que que o meu não tá dando certo? Eu vou dar uma misturada aqui. Ai, não aconteceu alguma coisa. Senhor, me acode. Nossa, mas eu vou ter que misturar com a mão, porque senão não coiseia. Gente, por Deus do céu. O da mulher tava líquido. Será que o meu ovo é muito pequeno? Será que a mulher é feita com ovo de pata? Minha mão tá limpa, viu? O dela ficou líquido isso daqui. O meu tá uma farofa. Olha lá. Um será que eu fui que eu errei? Meu Deus, eu não tô entendendo. Ai, Jesus. Gente, de tanto mexer aqui, ó. Desempelotou, mas virou uma farinha. O da mulher tava líquido. Mas foi uns 10 minutos pra poder desempelotar tudo. Mas virou uma farinha. Vamos continuar, ver o que que dá? Eu não acredito que eu tô gastando mantimento. Vocês me dêem o like. Não faça passar vergonha desse mundo. E agora, fubá, nós vamos pegar a nossa... Só a clara. O meu tá com uns pingos de gema, mas não vai dizer nada. E nós vamos pegar a batedeira. Ai, meu Deus do céu, caíram tudo. É pra pegar a batedeira e bater essa clara em neve. Se você não tiver batedeira na sua casa, você pode tá pegando a galinha e chacoalhando bem ela. Daí você pega, aperta a barriga dela que cai a clara. Não, mentira. Não vai dar certo porque a gema tá junto. Vai virar gemada. Vamos bater, fubá. Vamos ver o que que vai dar. Ai, meu Deus. Escapou um garfinho aqui. Pera aí. Agora vai, gente. Por favor, Silvio Santos. Não tá dando nada certo. Vamos lá. Fé no pai que o bolo sai. Pronto, fubá. Não é uma coisa que se considera nossa comer neve. Mas uma geada é. Agora, fubá, nós vamos pegar um copo de açúcar. Toma cuidado pra ver se não tem formiga aqui, viu? Porque senão vai dar quatro ingredientes e o bolo é só de três. Os seis são muito mudadeiros de receita demais. Eu tô esperto com vocês. E nós vamos misturar essa açúcar aqui, fubá, mais devagar, colocando aos poucos, porque tá perigosíssimo desandar essa receita. Então eu vou colocar um pouquinho de açúcar e vamos bater. Vai colocar ninho e bater ninho aqui. Pronto. Gente, por Deus do céu, se levar no forno ainda dá tempo de fazer um suspiro. Eu não acredito que eu tô fazendo esse bolo que eu acho que não vai dar certo. E agora, né, vamos pegar e vamos misturar essa clara aqui nesse negócio que era pra tá líquido. Mas vamos misturar. Aos poucos, como a mulher falou, uma dica pra você que não tem fuê na sua casa, faz com o negócio lá da batedeira, ó. É o fuê da natureza. Vai misturando, fubá, lá, ó. Será, senhor? O da mulher uma hora dessa tava a cor mais linda do mundo, parece uma espuma. Ó o meu, tá um miso. Ai, senhor Jesus. Gente, eu tô morrendo em medo, não dá certo. Fica clara em neve dela, parecia que tava mais consistente, mais firme. Mas, fubá, não vai fermento? Não vai fermento, fubá. Cresce sozinho que nem dívida. Diz que, né, a mulher falou que não precisa de fermento, que era só ver. Bom, agora... Cadê a assadeira? Quando vocês não untaram a assadeira, era pra deixar o forno ligado, a assadeira untada já, pra bombona já tá desandando, você já está naturalizada. Bande reganhado. Fica só aí criando bunda, não ajuda, gente, não faz nada. Ensinar pra vocês que o zóio da rua é a porta da casa, vocês vão ver só. Será que no programa da Ana Maria Braga as coisas dão errado também, gente do céu? Eu não lembro. Chasquear um pouco de farinha aqui, que é pra moda não grudar, igual diz a mãe. A única coisa que eu quero grudar daqui é os seis desse canal. Quero que vocês grudem de mim que nem carrapato mortífero. Tá untado. Agora, né, vamos jogar a nossa massa aqui. A minha massa tá uma massa de bolo, igual os bolos que... Igual os bolos normal. Mas o da mulher, uma hora dessa, tava parecendo uma mousse. É isso que eu tô cabreiro aqui? Alguma coisa vocês fizeram, vocês jogaram catiça de mim. Agora, na receita da mulher, ela precisou pegar o mortifob dela e ir ajeitando aqui, porque o dela virou uma espuma. O meu tá um mijo de égua. Bom, vamos manter a nossa fé aqui. Ela falou que é pra levar no forno por 20 minutos. Eu vou levar lá no forno 20 minutinhos e já vem, Fubá. Espera aí. Gente, olha o nosso bolo. Olha, ele não cresceu igual o da mulher. O da mulher ficou até aqui, até a tampa. O meu não cresceu tanto. Não sei o que aconteceu. Deixa eu cavocar pelas beiras aqui, pra nós poder desenformar. Ai, meu Deus. Eu queria que tivesse crescido. O da mulher ficou com a coisa mais linda do mundo. Um bolo viçoso. Um bolo que ninguém diz. O meu virou um bolinho safado. Vou colocar o prato aqui pra nós ver se desenforma. Ai, meu Deus. Vamos ver. Pergunta se tá desenformando. Não sai, Fubá do céu. Olha lá. Vou colocar com mais gosto. Vamos ver agora. É agora. Caia. Olha lá. Gente, eu não desenformo, mas nem por um feitiço. Não, parece que tá desgrudando. Espera aí. Ai, caiu, Fubá. Mas ficou um pedaço que... Ai, que bolo mais lazareado e feio. Na capa tá o mais bonito, né, querida? Mas é só pra atrair vocês pra cá. Imagina que eu ia colocar esse bolo magro na capa. Vamos pegar ele aqui. Olha, ficou um boliquinho. Vamos ver o sabor, Fubá. Porque o bolo parece que foi entropelado. Ai, Fubá, não acredito. Mas vamos ver se tá saboroso. Ai, eu tô com medo. Pergunta três mordidas caindo de preta pra trás, né? Mas vamos ver o sabor que tá. Espera aí. Vai ser agora, Fubá. E não é que ficou gostoso? Eu não acredito. Ficou louco de gostoso, Fubá do céu. Ninguém diz. Deixa eu cortar meu pedacinho aqui. O pior é que eu não fiz nenhum cafezinho porque eu não tava dando confiança pro bolo. Mas olha. Que delícia, deliciosa. Gente, não dá pra acreditar. Ó, ficou macio, ó. Aos tranques e barrancos saiu o bolo, Fubá. Pegar um pedaço aqui como que não quer nada. Dá pra sentir bem o sabor do Fubá. E tá bem docinho. Fartou, gostou, galinha de café. Eu espero que você tenha se divertido, Fubá, desse vídeo. Eu espero que você tenha aprendido a fazer o bolo. Se você for fazer, você sabe. Daqui vai ser choro arranjar de dente. Mas no final, querida, sai. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhadinha, Fubá, como que não quer nada. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Você pode ver que às vezes as coisas na vida da gente vai desandando. Desandando. Dando errado. Mas no final, querida, tá aqui. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Nossa, vou até comer um pedaço. Porque não é possível um bolo desse dar certo.